Música Milhares de mulheres são vítimas de crimes sexuais todos os dias. Nem todas denunciam, principalmente quando acontece a importunação sexual. Até recentemente essa prática não era considerada crime, mas uma proposta aprovada no Senado e sancionada fez uma importante mudança, que passou a considerar a importunação sexual um crime no Brasil. A importunação é quando a pessoa se sente incomodada com alguma atitude do autor ou da autora, porque pode ser mulher ou homem, que quer satisfazer a lascivia sexual, ou seja, o desejo sexual. De que maneira? Passando a mão, ejaculando, passando a mão de forma ofensiva ao pudor. Em local público ou acessível ao público. É importante também frisar esse detalhe. Então não é um crime tão grave quanto o estupro, que depende de um constrangimento mediante violência ou grave ameaça. É um crime mais brando, porém, que também incomodam a maioria das mulheres. Em Florianópolis, para atender as mulheres de uma forma mais humanizada, a equipe da Delegacia da Mulher teve a iniciativa de convidar artistas para fazerem desenhos nas paredes. Em duas semanas, o novo ambiente deve ficar pronto. Para comemorar a nova fase da delegacia, estudantes foram convidados a conhecer a estrutura e a assistir a uma apresentação musical. Essa mudança no atendimento vai fazer com que as mulheres possam se sentir mais à vontade aqui para denunciar. Nem todas as mulheres denunciam, mas é importante para que o agressor seja preso. O crime de importunação sexual é caracterizado por acontecer em público, dentro de ônibus, metrôs, shows ou festas. Até se tornar crime, o homem que cometia esse ato não era preso. Agora, ele pode ser preso em flagrante. A lei também prevê a mesma punição a pessoas que publicarem fotos e vídeos da vítima em cenas de nudez ou sexo. A intenção é evitar casos de vingança por parte de ex-namorados, por exemplo. Antes era uma contravenção penal, o autor era encaminhado à delegacia e respondia um termo circunstanciado. Hoje ele pode vir a ser preso em flagrante, vai responder a um processo criminal e pode receber uma pena de 1 até 5 anos de prisão. Então, é interessante orientar as mulheres, principalmente, que elas devem denunciar, se possível, que não seja possível a prisão do autor naquele momento, mas que ela tire uma foto ou que ela chame o motorista, porque a identificação do autor é muito importante para a polícia. Legenda Adriana Zanotto